Uma aeronave tática militar com capacidade de transportar tropas, armamentos, helicópteros e que também pode ser usada para o reabastecimento em voo. O KC-390 é um avião concebido e produzido no Brasil. E hoje foi inaugurado o hangar da Embraer, onde será fabricado esse tipo de avião. Aqui serão fabricadas aeronaves militares de carga e transporte. O modelo que será feito é um projeto conjunto da Embraer com a Força Aérea Brasileira. Esse programa já acumula 60 cartas de intenção de compra de seis países. Serão produzidas 28 aeronaves do modelo KC-390 para o Ministério da Defesa nos próximos 12 anos. Para a presidenta Dilma Rousseff, o projeto é estratégico para a geração de empregos e para o fortalecimento da indústria aeronáutica brasileira. Esse contrato assinado aqui hoje, pelo qual a fábrica adquire as 28 unidades, ele é estratégico para a Embraer. É importante para vocês, na medida que mostra um horizonte no qual esta empresa vai se desenvolver, ter sustentabilidade e gerar os empregos de qualidade que nós achamos fundamentais para o país. Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, o projeto, além de suprir as necessidades das Forças Armadas Brasileiras, substituindo aviões que estão saindo de linha, vai fortalecer a imagem do Brasil como produtor de tecnologia aeronáutica. O ato que acaba de ser formalizado significa não só um grande impulso para a indústria nacional de defesa, uma indústria que a presidenta Dilma Rousseff definiu como sendo a indústria de conhecimento, mas também ele vem a suprir uma grande necessidade das nossas Forças Armadas, especialmente da nossa Força Aérea. O projeto começou em 2009 e está em fase inicial de fabricação das aeronaves, que devem levantar voo no final de 2014. É o maior avião já desenvolvido pela Embraer, é o maior avião já desenvolvido no hemisfério sul.